O Wilson Divulgações, o original da Bahia, divulgando só as melhores. Primeiro, Aguinaldo Silva, é um prazer dividir o nosso sucesso com você, meu irmão. O Wilson Divulgações, o original da Bahia, divulgando só as melhores. Quem tá dentro, fica, quem tá fora quer entrar. Pegada envolvente, chega, chega, vem dançar. Quem tá dentro, fica, quem tá fora quer entrar. Pegada envolvente, chega, chega, vem pra cá. Quem tá dentro, fica, quem tá fora quer entrar. Pegada envolvente, chega, chega, vem dançar. Quem tá dentro, fica, quem tá fora quer entrar. Olha a pegada, olha a pegada, pegada desse som que balança a mulherada. Olha a pegada, não é mole não, é Aguinaldo Silva e os moleque de patrão. Olha a pegada, olha a pegada, pegada desse som que balança a mulherada. Olha a pegada, não é mole não, é Aguinaldo Silva e os moleque de patrão. Ô, fizeram bom! Chega mais assim que é bom demais, meus parceiros. Tá com o pau, doidão! Se é bom demais pra dançar, hein? Dá Bahia pra um tocantinho de tocar de sua Bahia pra continuar o país, doidão! Pegada envolvente, chega, chega, vem dançar. Quem tá dentro, fica, quem tá fora quer entrar. Pegada envolvente, chega, chega, vem pra cá. Quem tá dentro, fica, quem tá fora quer entrar. Pegada envolvente, chega, chega, vem dançar. Quem tá dentro, fica, quem tá fora quer entrar. Pegada envolvente, chega, chega, vem pra cá. Quem tá dentro, fica, quem tá fora quer entrar. Olha a pegada, olha a pegada, pegada desse som que balança a mulherada. Olha a pegada, não é mole não, é Aguinaldo Silva e os moleque de patrão. Olha a pegada, olha a pegada, pegada desse som que balança a mulherada. Olha a pegada, não é mole não, é Aguinaldo Silva e os moleque de patrão. Valeu, meus parceiros, pela participação, esse é maravilhoso, hein? Obrigado, meus garotos! Um prazer todo nosso, sucesso pra você, irmão!